Camarote do Rios Eu me acabo na bebida, se você não me quer Eu vou mudar radical, ver se cai na real e mete o pé nesse cara Tenha certeza que ele não te ama, eu te quero Sandra pra ser minha mata Eu tô pensando em você, eu tô na mesa do bar Eu tô cantando e bebendo, eu tô chorando e sofrendo, onde você está? Eu tô na mesa do bar, sofrendo com sua ausência Ouvindo Pablo e Tairon, Gustavo e Bruno e Marrone, meu Deus, que sofrência Isso é pra se apaixonar Nós também temos sentimentos Camarote do Rios Você tem o perfil perfeito, você leva jeito pra ser minha mulher Você tem o dom de mudar minha vida, eu me acabo na bebida, se você não me quer Eu vou mudar radical, ver se cai na real e mete o pé nesse cara Tenha certeza que ele não te ama, eu te quero Sandra pra ser minha mata Eu tô pensando em você, eu tô na mesa do bar Eu tô cantando e bebendo, eu tô chorando e sofrendo, onde você está? Eu tô na mesa do bar, sofrendo com sua ausência Ouvindo Pablo e Tairon, Gustavo e Bruno e Marrone, meu Deus, que sofrência Eu tô pensando em você, eu tô na mesa do bar Eu tô cantando e bebendo, eu tô chorando e sofrendo, onde você está? Eu tô na mesa do bar, sofrendo com sua ausência Ouvindo Pablo e Tairon, Gustavo e Bruno e Marrone, meu Deus, que sofrência Eu tô no trauma do bar, sofrendo com sua ausência Camarote do Rios, o top dos paredões Nossa história é diferente, eu não consigo descrever O nosso amor é fato marcado, é caso consumado, é amor pra valer Nosso amor é coisa de Deus, é divino, eu não consigo explicar Não tá na magia do beijo, na força do desejo, no brilho do olhar Não tá na magia do beijo, na força do desejo, no brilho do olhar A gente combina como a praia e o mar, a gente combina como o sol e o verão A gente combina feito o inverno e o frio, feito o peixe e o rio, o amor e a paixão A gente combina como a praia e o mar, a gente combina como o sol e o verão A gente combina feito o inverno e o frio, feito o peixe e o rio, o amor e a paixão A nossa história é diferente, eu não consigo descrever O nosso amor é fato marcado, é caso consumado, é amor pra valer Nosso amor é coisa de Deus, é divino, eu não consigo explicar Não tá na magia do beijo, na força do desejo, no brilho do olhar Não tá na magia do beijo, na força do desejo, no brilho do olhar A gente combina como a praia e o mar, a gente combina como o sol e o verão A gente combina feito o inverno e o frio, feito o peixe e o rio, o amor e a paixão A gente combina como a praia e o mar, a gente combina como o sol e o verão A gente combina feito o inverno e o frio, feito o peixe e o rio, o amor e a paixão A gente combina como a praia e o mar, a gente combina como o sol e o verão A gente combina feito o inverno e o frio, feito o peixe e o rio, o amor e a paixão Vai começar de novo! Gostoso é meu dinheiro, gostoso é meu iate Os meus plaques de semi, a Lamborghini e minha Ferrari Vem aqui novinha, eu quero te mostrar Sou rei do camarote, vem comigo assentar Isso é camarote do rio, camarote do rio Bota pra tocar no paredão Eu gosto de ver o paredão bater e o pão dançar Camarote do rio, o top dos paredões Que gordinho que nada, frequento academia Tô vendendo saúde, dia e noite, noite e dia Eu também sou ostentação, sou playboy fazendeiro Tenho um gado no passo e o bolso cheio de dinheiro Tenho uma agência de carro, só picape de luxo Eu tenho dez Amarok, dez L20 e Hanukes Tenho uma Lamborghini, Porsche, Mustang e Camaro Tenho cinco fazendas e tenho sete Ferrari Gostoso é meu dinheiro, gostoso é meu iate Os meus plaques de semi, a Lamborghini e minha Ferrari Vem aqui novinha, eu quero te mostrar Sou rei do camarote, vem comigo assentar Gostoso é meu dinheiro, gostoso é meu iate Os meus plaques de semi, a Lamborghini e minha Ferrari Vem aqui novinha, eu quero te mostrar Sou rei do camarote, vem comigo assentar Isso é camarote do Rios Ao vivo e a cores É pra tocar nos paredões, mãe Devolva aí, devolva aí Que doidinho, que nada, frequento academia Tô vendendo saúde, dia e noite, noite e dia Também sou ostentação, sou playboy fazendeiro Tenho um gado no pasto e bolso cheio de dinheiro Tenho uma agência de carro, só picape de luxo Eu tenho dez amarocos, dez L, vinte e high looks Tenho uma Lamborghini, Porsche, Mustang e Camaro Tenho cinco fazendas e tenho sete Ferrari Gostoso é meu dinheiro, gostoso é meu iate Os meus plaques de semi, a Lamborghini e minha Ferrari Vem aqui novinha, eu quero te mostrar Sou rei do camarote, vem comigo assentar Gostoso é meu dinheiro, gostoso é meu iate Os meus plaques de semi, a Lamborghini e minha Ferrari Vem aqui novinha, eu quero te mostrar Sou rei do camarote, vem comigo assentar Música Respeita o raqueiro, o herói do interior Vou derrubar meu gado pensando no meu amor Isso é vaquejada Camarote do Rio, o top dos paredões Nós tomei conta vaquejada, vai, bora Camarote do Rio Toma e o vaqueiro no meio do sertão Cantando toada no seu cavalalazão Segue a galope acompanhando o gado Sol iluminando de empoeirado Parque preparado, vai ter vaquejada Caminhão chegando, eu vejo da estrada Lá dentro da faixa, o boi tem que cair Na arquibancada, o povo quer aplaudir Tem vaqueiro bom, tem vaqueiro ruim Gado derrubou, vaqueiro vaqueiro derruba o gado Tem cavalo bom, tem cavalo ruim Eu vou seguindo assim, nessa vida apaixonada Tem vaqueiro bom, tem vaqueiro ruim Gado derruba o vaqueiro, derruba o gado Tem cavalo bom, tem cavalo ruim Eu vou seguindo assim, nessa vida apaixonada Ooooooh, ooooh, ooooh, respeita o vaqueiro Um herói do interior Ooooooh, ooooh, ooooh, vou derrubar meu gado Pensando no meu amor Ooooooh, ooooh, respeita o vaqueiro Um herói do interior Oh, 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 vou derrubar meu gado pensando no meu amor Respeita o vaqueiro, vai Do interior da Bahia, lá de Paraty, na minha terra Alô, Raquel Você é camarote do Rio, zé Papai, o vaqueiro no meio do sertão Cantando toada no seu cavalalazão Segue a galope acompanhando o gado Sol iluminando o dia empoeirado Parque preparado, vai ter vaquejada Caminhão chegando, eu vejo da estrada Lá dentro da faixa, o poe tem que cair E da arquibancada, o povo quer aplaudir Tem vaqueiro bom, tem vaqueiro ruim Gado derrubou, vaqueiro vaqueiro derrubou gado Tem cavalo bom, tem cavalo ruim Eu vou seguindo assim por essa vida apaixonado Tem vaqueiro bom, tem vaqueiro ruim Gado derrubou, vaqueiro derrubou gado Tem cavalo bom, tem cavalo ruim Eu vou seguindo assim por essa vida apaixonado Oh, 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 oh No meu amor Vai tocar nos paredões, vambora! Eu tô patrocinando, eu tô bebendo, tô enchendo e derramando Eu tô bebendo, tô enchendo e derramando Eu tô patrocinando, eu tô patrocinando Eu tô bebendo, tô enchendo e derramando Tô só patrocinando Só as novinhas, viu, mãe? Patrocina exclusivo e camarote do Rio Sou patrocinador, eu tô patrocinando Eu tô bebendo, tô enchendo e derramando Aceitei na mega cena, estourei de camarote Agora eu tô no fluxo e tô gerando embal Patrocina balada, mulher aliado na via Vem aqui pro papai que nós é categoria Sou patrocinador, eu tô patrocinando Eu tô bebendo, tô enchendo e derramando Meu patrocinador é Shopping da Música em Santo de Frigília Alô, meu patrão é Humberto Meu patrão é Divaldo, toca aí Isso é Camarote do Rio O top dos paredões Música Tira o pé, tira o pé Quero ver a matedeira Tira o pé, tira o pé Quero ver subir poeira Tira o pé, tira o pé Vai levantar o poeirão No piseiro do rio, no totó no paredão Tira o pé, tira o pé Quero ver a matedeira Tira o pé, tira o pé Quero ver subir poeira Tira o pé, tira o pé, vai levantar o poeirão No piseiro do rio, no tontum do paredão Quem não aguenta bebe leite, eu soube bagua de bar Quem não aguenta que curra, que eu boto pra dourar A pegada é segura pra estourar no forrozão Na pegada do camarote que focou no paredão Tira o pé, tira o pé, quero ver a batedeira Tira o pé, tira o pé, quero ver subir poeira Tira o pé, tira o pé, vai levantar o poeirão No piseiro do rio, no tontum do paredão Tira o pé, tira o pé, quero ver a batedeira Tira o pé, tira o pé, quero ver subir poeira Tira o pé, tira o pé, vai levantar o poeirão Não fizeram no rio, não tocam no paredão Essa aqui vai tocar nos paredões, pai Alô, já é o Pongadão Vai tocar lá na Bahia Alô, Carlinhos Toca no paredão aí Tira o pé, tira o pé Quero ver a batedeira Tira o pé, tira o pé Quero ver subir poeira Tira o pé, tira o pé Vai levantar o poeirão No piseiro do rio, não tocam no paredão E tira o pé, tira o pé Quero ver a batedeira Tira o pé, tira o pé Quero ver subir poeira Tira o pé, tira o pé Vai levantar o poeirão No piseiro do rio, não tocam no paredão A mulherada tá chegando, as novinha encostando O couro tá comendo e o bicho tá pegando A galera tá no clima, a festa tá bombando E camarote, a brebaizada Só enchendo e derramando e tiro o pé, tiro o pé Quero ver a batedeira, tiro o pé, tiro o pé Quero ver subir poeira, tiro o pé, tiro o pé Vai levantar o poeirão no piseiro do rio, no topo do paredão E tiro o pé, tiro o pé Quero ver a batedeira, tiro o pé, tiro o pé Quero ver subir poeira, tiro o pé, tiro o pé Vai levantar o poeirão no piseiro do rio, no topo do paredão A mulherada tá chegando, as novinhas encostando O couro tá comendo, o bicho tá pegando A galera tá no clima, a festa tá bombando E camarote, a plebosada só enchendo e derramando E tira o pé, tira o pé, quero ver a matedeira Tira o pé, tira o pé, quero ver subir poeira Tira o pé, tira o pé, vai levantar o poeirão No piseiro do rio, não tô tudo paredão E tira o pé, tira o pé, quero ver a matedeira Tira o pé, tira o pé, quero ver subir poeira Tira o pé, tira o pé, vai levantar o poeirão No piseiro do rio, não tô tudo paredão E tira o pé, tira o pé, quero ver a matedeira Tira o pé, tira o pé, quero ver subir poeira Tira o pé, tira o pé, vai levantar o poeirão No piseiro do rio, não tô tudo paredão É pra ouvir a notícia, é pra gerar ibope Tô estourado e agora eu tenho camarote É pra ouvir a notícia, é pra gerar ibope Tô estourado, batendo de camarote É pra gerar ibope, mãe! Camarote do Rios, tudo ao vivo! Camarote do Rios, o gerador de ibope Quando chego na balada, a mulherada vem pra cima Sou amigo do Neymar e do Gustavo Lima Do Bruno e do Zezé e do Eduardo Coça e dinheirada e de carrão É que a mulherada gosta É pra virar notícia, é pra gerar ibope Tô estourado e agora eu tenho camarote É pra virar notícia, é pra gerar ibope Tô estourado, batendo de camarote É pra virar notícia, é pra gerar ibope Tô estourado e agora eu tenho camarote É pra virar notícia, é pra gerar ibope Tô estourado, batendo de camarote O meu camarote só tem gente bonita Só patrão, só stop, só capa de revista Tem artista global, do cinema e da TV Estourei de camarote, tô botando pra moer É pra virar notícia, é pra gerar ibope Tô estourado e agora eu tenho camarote É pra virar notícia, é pra gerar ibope Tô estourado, batendo de camarote É pra virar notícia, é pra gerar ibope Tô estourado e agora eu tenho camarote É pra virar notícia, é pra gerar ibope Tô estourado, batendo de camarote No meu camarote só tem gente bonita Só patrão, só as tops, só capa de revista Tem artista global do cinema e da TV Estourei de camarote, tô botando pra moer É pra virar notícia, é pra gerar imbope Tô estourado e agora eu tenho camarote É pra virar notícia, é pra gerar imbope Tô estourado, batendo de camarote É pra virar notícia, é pra gerar imbope Tô estourado e agora eu tenho camarote É pra virar notícia, é pra gerar imbope Tô estourado, batendo de camarote Alô, meus amigos Camarote do Rios, o top dos paredões Tudo acabou, mas ela fica me ligando Na madrugada fica só me incomodando Mandando mensagens pro meu celular Já desliguei pra ela não me rastrear Mas não tem jeito, suas amigas tão aqui Eu tô bebendo e elas olham a dor pra mim Ela pensa que eu tô na balada Na verdade ela está desenformada Quer saber aonde eu tô? Eu tô na vaquejada Cavalo na porteira, gado no jiqui Prepara a batisteira que o boi já vai saindo Não deixa a vaquejada, é esporte Que a gente ama derrubar o boi na faixa Depois mulher na cama Cavalo na porteira, gado no jiqui Prepara a batisteira que o boi já vai saindo Não deixa a vaquejada, é esporte Que a gente ama derrubar o boi na faixa E depois mulher na cama Tudo acabou mas ela fica me ligando Na madrugada fica só me incomodando Mandando mensagens pro meu celular Eu desliguei pra ela não me rastrear Mas não tem jeito, suas amigas tão aqui Eu tô bebendo e elas olham pra mim Ela pensa que eu tô na balada Na verdade ela está desenformada Quer saber aonde eu tô? Eu tô na vaquejada Cavalo na porteira, gado no jiqui Prepara a batisteira que o boi já vai saindo Não deixa a vaquejada, é esporte Que a gente ama derrubar o boi na faixa E depois mulher na cama Cavalo na porteira, gado no jiqui Prepara a batisteira que o boi já vai saindo Não deixa a vaquejada, é esporte Que a gente ama derrubar o boi na faixa Depois mulher na cama Cavalo na porteira, gado no jiqui Prepara a batisteira que o boi já vai saindo Não deixa a vaquejada, é esporte Que a gente ama derrubar o boi na faixa Depois mulher na cama, cavalo na porteira Gado no jiqui, prepara a papisteira Que o boi já vai saindo, não deixa a vaquejada Esporte que a gente ama derrubar o boi na faixa E depois mulher na cama Isso é camarote do rios Vamos comprar boi papai Camarote do rios Camarote do rios O gerador de pop Eu tô comprando boi, eu tô batendo forte Tô montando no ar, eu estourei de camarote Tô comprando fazenda, tô investindo em rado O povo tá comentando que eu tô estourado Eu tô comprando boi, eu tô batendo forte Tô montando no ar, eu estourei de camarote Tô comprando fazenda, tô investindo em rado O povo tá comentando que eu tô estourado Quem não me queria, agora tá querendo Estourei de camarote, agora eu tô podendo Quem nunca me quis, agora me quer Eu tô de camarote, é rodeado de mulher Eu tô comprando banho, eu tô batendo forte Tô montando no ouro, eu estourei de camarote Tô comprando fazenda, tô investindo em gado O povo tá comentando que eu tô estourado Eu tô comprando banho, eu tô batendo forte Tô montando no ouro, eu estourei de camarote Tô comprando fazenda, tô investindo em gado O povo tá comentando que eu tô estourado Eu tô comprando boi, eu tô batendo forte Tô montando no ouro, estourei de camarade Tô comprando fazenda, tô investindo em nada O povo tá comentando que eu tô estourado Eu tô comprando banho, eu tô batendo forte Tô montando no ouro, estourei de camarade Tô comprando fazenda, tô investindo em nada O povo tá comentando que eu tô estourado A minha vida mudou e agora dá pra ver Sou amigo do Neymar e sou seu do PSG Comprei uma fraquinha de posto de gasolina Sou amigo do Sabadão, do Léo e do Gustavo Lima Eu tô comprando banho, eu tô batendo forte Tô montando no ouro, estourei de camarade Tô comprando fazenda, tô investindo em gado O povo tá comentando que eu tô estourado Eu tô comprando banho, eu tô batendo forte Tô montando no ouro, estourei de camarade Tô comprando fazenda, tô investindo em gado O povo tá comentando que eu tô estourado Eu tô comprando banho, eu tô batendo forte Tô montando no ouro, estourei de camarade Tô comprando fazenda, tô investindo em gado O povo tá comentando que eu tô estourado Eu tô comprando banho, eu tô batendo forte Tô montando no ouro, estourei de camarade Tô comprando fazenda, tô investindo em gado O povo tá comentando que eu tô estourado A minha vida mudou e agora dá pra ver Sou amigo do Neymar e sou seu do PSG Comprei uma fraquinha de posto de gasolina Sou amigo do Sabadão, do Léo e do Gustavo Lima Eu tô comprando banho, eu tô batendo forte Tô montando no ouro, estourei de camarade Tô comprando fazenda, tô investindo em gado O povo tá comentando que eu tô estourado Eu tô comprando banho, eu tô batendo forte Tô montando no ouro, estourei de camarade Tô comprando fazenda, tô investindo em gado O povo tá comentando que eu tô estourado Alô, vaquera! Meus amigos vaqueiros de todo o Brasil Camarote do Rio, senhor gerador de hipótese Vamos pra vaquejada! Camarote do Rio Mandei lavar minha caminhonete, convidei a mulherada Celebreu a alazão e hoje vai ter vaquejada Já comprei a birita, só convidei as top Tem balada do vaqueiro no meu caminhão Reboco, andei lavar minha caminhonete, convidei a mulherada Celebreu a alazão e hoje vai ter vaquejada Já comprei a birita, só convidei as top Tem balada do vaqueiro no meu caminhão Reboco, os drones tá no ar Filmando lá de cima Boi na brasa queimando, uixas não para as meninas O uísque importado, cerveja pra tomar Tá tudo preparado E o bicho vai pegar Me chamam de playboy Eu sou vaqueiro, sou dono de fazenda Sou playboy fazendeiro Avisa a mulherada que o papai chegou O dono da fazenda, o playboy do interior Me chamam de playboy Eu sou vaqueiro, sou dono da fazenda Sou playboy fazendeiro Avisa a mulherada que o papai chegou O dono da fazenda, o playboy do interior Mando-lhe lavar minha caminhonete, convidei a mulherada Celei meu alazão e hoje vai ter vaquejada Já comprei a birita, só convidei a stop Tem balada do raqueiro no meu caminhão, reboco Mandei lavar minha caminhonete, convidei a mulherada Celei meu alazão e hoje vai ter vaquejada Já comprei a birita, só convidei a stop Tem balada do raqueiro no meu caminhão, reboco Os drones tá no ar, filmando lá de cima Moina brasa queimando e xandão para as meninas Whisky importado, cerveja pra tomar Tá tudo preparado e o bicho vai pegar Me chamam de playboy, eu sou vaqueiro Sou dono de fazenda, sou playboy fazendeiro Avisa a mulherada que o papai chegou O dono da fazenda, o playboy do interior Me chamam de playboy, eu sou vaqueiro Sou dono de fazenda, sou playboy fazendeiro Avisa a mulherada que o papai chegou O dono da fazenda, o playboy do interior Me chamam de playboy, eu sou vaqueiro Sou dono de fazenda, sou playboy fazendeiro Avisa a mulherada que o papai chegou O dono da fazenda, o playboy do interior Me chamam de playboy, eu sou vaqueiro Sou dono de fazenda, sou playboy fazendeiro Avisa a mulherada que o papai chegou O dono da fazenda, o playboy do terio Camarote do Rios Nós também temos sentimento Pra se apaixonar, hein? Camarote do Rios, o top dos paredões Passa régua, garçom Foi amado pra tocar Tô sofrendo por amor Hoje eu curo essa dor Aqui na mesa do bar Passa régua, garçom Coloca o palmo aí Que hoje eu tô na carência Quero ouvir a sofrência Beber até cair Chame o ratinho e a TV Que hoje eu quero beber Hoje eu vou passar mal Chame toda a mídia e imprensa Que hoje eu tô na sofrência Vou baixar no hospital Pede pra um locutor Fala pro meu amor Pede pra ela ligar Hoje eu não saio daqui Vou beber até cair Se ela não voltar Hoje eu não saio daqui Vou beber até cair Se ela não voltar Passa régua, garçom Foi amado pra tocar Tô sofrendo por amor Hoje eu curo essa dor Aqui na mesa do bar Passa régua, garçom Coloca o palmo aí Que hoje eu tô na carência Quero ouvir a sofrência Beber até cair Meu amigo garçom Passa régua, pai Passa régua que eu tô sofrendo Camarote do Rio Nós também tem sentimento Nós também tem sentimento, mãe Passa régua, garçom Foi amado pra tocar Tô sofrendo por amor Hoje eu curo essa dor Aqui na mesa do bar Passa régua, garçom Coloca o palmo aí Que hoje eu tô na carência Quero ouvir a sofrência Beber até cair Chame o Ratinho e a TV Que hoje eu quero beber Hoje eu vou passar mal Chame toda a mídia e imprensa Que hoje eu tô na sofrência E vou baixar no hospital Pede pra o locutor Fala pro meu amor Pede pra ela ligar Hoje eu não saio daqui Vou beber até cair Se ela não voltar Hoje eu não saio daqui Vou beber até cair Se ela não voltar Passa régua, garçom Foi amado pra tocar Tô sofrendo por amor Hoje eu curo essa dor Aqui na mesa do bar Passa régua, garçom Coloca o palmo aí Que hoje eu tô na carência Quero ouvir a sofrência Beber até cair Passa régua, garçom Foi amado pra tocar Tô sofrendo por amor Hoje eu curo essa dor Aqui na mesa do bar Passa régua, garçom Coloca o palmo aí Que hoje eu tô na carência Quero ouvir a sofrência Beber até cair Música 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 Sou viciado sim Meu vício é vaquejada Eu derrubo amor dessa porrota Margelada Sei que nessa vida Eu não levo nada Enquanto tiver vida Eu vou pra vaquejada Música Toda segunda-feira Fim da minha trajetória Cancela essa vida Eu largo tudo agora A deusa queijada Cavalo não vai espora Mas antes de quarta Já muda a história Vai me dando frio No pé da barriga Me lembro da emoção Que tem dentro da pista Do pé da cancela Do boi rolando no chão Quando penso no forró Vaquejada eu não largo não Não largo não Sou viciado sim Meu vício é vaquejada É derrubo amor dessa porrota Margelada Sei que nessa vida Eu não levo nada Enquanto tiver vida Eu vou pra vaquejada Sou viciado sim Meu vício é vaquejada É derrubo amor dessa porrota Margelada Sei que nessa vida Eu não levo nada Enquanto tiver vida Eu vou pra vaquejada Toda segunda-feira É fim da minha trajetória Cansei dessa vida Eu largo tudo agora Adeus vaquejada Cavalo não vai espora Mas antes de quarta Já muda a história Vai me dando frio No pé da barriga Me lembro da emoção Que tem dentro da pista Do pé da cancela Do boi rolando no chão Quando penso no forró Vaquejada Não deixo não Sou viciado sim Meu vício é vaquejada É derrubo amor dessa porrota Margelada Sei que nessa vida Eu não levo nada Enquanto tiver vida Eu vou pra vaquejada Sou viciado sim Meu vício é vaquejada É derrubo amor dessa porrota Margelada Sei que nessa vida Eu não levo nada Enquanto tiver vida Eu vou pra vaquejada Sou viciado sim Meu vício é vaquejada É derrubo amor dessa porrota Margelada Sei que nessa vida Eu não levo nada Enquanto tiver vida Eu vou pra vaquejada Sou viciado sim Meu vício é vaquejada É derrubo amor dessa porrota Margelada Sei que nessa vida Eu não levo nada Enquanto tiver vida Eu vou pra vaquejada Ô bora, olha quem chegou, mãe O playboy fazendeiro de Paratinga na Bahia Isso é Camarote do Rios O top dos paredões Camarote do Rios Olha que eu sou o playboy Playboy fazendeiro Tem um gado no passo e um bolso cheio de dinheiro Olha que eu sou o playboy Filhinho de patai Eu vivo assentando e bebendo pra caralho Olha que eu sou o playboy Playboy fazendeiro Tem um gado no passo e um bolso cheio de dinheiro Olha que eu sou o playboy Filhinho de patai Eu vivo assentando e bebendo pra caralho Olha, nós tem gado de corte Nós tem vaca leiteira Tem bezerro de raça Tem garrota e tem bezerra Nós tem criação de peixe Lagoa e aquário Nós tem caminhonete Range Rover e camarada Olha, nós tem gado de corte Nós tem vaca leiteira Tem bezerro de raça Tem garrota e tem bezerra Nós tem criação de peixe Lagoa e aquário Nós tem caminhonete Range Rover e camarada Olha que eu sou o playboy Playboy fazendeiro Tem um gado no passo e um bolso cheio de dinheiro Olha que eu sou o playboy Filhinho de patai Eu vivo assentando e bebendo pra caralho Olha que eu sou o playboy Playboy fazendeiro Tem um gado no passo e um bolso cheio de dinheiro Olha que eu sou o playboy Filhinho de papai, eu vivo ostentando e bebendo pra carai Cabarote do Rios Olha quem chegou O Playboy fazendeiro de Paratinga na Bahia Vambora Olha que eu sou o Playboy, Playboy fazendeiro Tem o gado no passo e o bolso cheio de dinheiro Olha que eu sou o Playboy, Filhinho de papai Eu vivo ostentando e bebendo pra carai Olha que eu sou o Playboy, Playboy fazendeiro Tem o gado no passo e o bolso cheio de dinheiro Olha que eu sou o Playboy, Filhinho de papai Eu vivo ostentando e bebendo pra carai Olha, nós tem gado de corte, nós tem vaca leiteira Tem bezerro de raça, tem garrote, tem bezerra Nós tem criação de peixe, lagoa e aquário Nós tem caminhonete, rã de rover e camarão Olha, nós tem gado de corte, nós tem vaca leiteira Tem bezerro de raça, tem garrote, tem bezerra Nós tem criação de peixe, lagoa e aquário Nós tem caminhonete, rã de rover e camarão Olha que eu sou o Playboy, Playboy fazendeiro Tem o gado no passo e o bolso cheio de dinheiro Olha que eu sou o Playboy, Filhinho de papai Eu vivo ostentando e bebendo pra carai Olha que eu sou o Playboy, Playboy fazendeiro Tem o gado no passo e o bolso cheio de dinheiro Olha que eu sou o Playboy, Filhinho de papai Eu vivo ostentando e bebendo pra carai Essa aqui é pra tocar no meio da rua, papai Lá na 25, no Parque do Pedro Lá no Brás, em Santa Mara, não tá tocando nós aí Em Osasco, em Paraisópolis, Heliópolis Em Perus, logo pra cima, pai A moda agora é e todo mundo tá sabendo É só gravando, copiando e vendendo A moda agora é e todo mundo tá sabendo É só gravando, copiando e vendendo É só gravando, copiando e vendendo É só gravando, copiando e vendendo A moda agora é e todo mundo tá sabendo É só gravando, copiando e vendendo Vou gravar, vou copiar, vou jogar no meio da rua Pra tocar no paredão, na minha vila e na sua Eu vou jogar na net, na 20, na perinha Vai pipocar, vai estourar e vai virar mania A moda agora é e todo mundo tá sabendo É só gravando, copiando e vendendo A moda agora é e todo mundo tá sabendo É só gravando, copiando e vendendo É só gravando, copiando e vendendo É só gravando, copiando e vendendo A moda agora é e todo mundo tá sabendo É só gravando, copiando e vendendo Camarote do Rio O top dos paredões Tá tocando lá na barraquinha do Moçarão Dá lá, papai Lá na Santa Vigília, no shopping da música Meu patrão de vaga e meu patrão Beto Logo pra cima aí A moda agora é e todo mundo tá sabendo É só gravando, copiando e vendendo A moda agora é e todo mundo tá sabendo É só gravando, copiando e vendendo É só gravando, copiando e vendendo É só gravando, copiando e vendendo A moda agora é e todo mundo tá sabendo É só gravando, copiando e vendendo O sorozão já copiou, o povo gostou e aplaudiu Agora é estouro nos paredes do Brasil O Nelson falou que pode, então nós vamos copiar Botar na chocadeira que é pra nós estourar A moda agora é e todo mundo tá sabendo É só gravando, copiando e vendendo A moda agora é e todo mundo tá sabendo É só gravando, copiando e vendendo É só gravando, copiando e vendendo É só gravando, copiando e vendendo A moda agora é e todo mundo tá sabendo É só gravando, copiando e vendendo O sorozão já copiou, o povo gostou e aplaudiu Agora é estouro nos paredes do Brasil O Nelson falou que pode, então nós vamos copiar Botar na chocadeira que é pra nós estourar A moda agora é e todo mundo tá sabendo É só gravando, copiando e vendendo A moda agora é e todo mundo tá sabendo É só gravando, copiando e vendendo É só gravando, copiando e vendendo É só gravando, copiando e vendendo A moda agora é e todo mundo tá sabendo É só gravando, copiando e vendendo Alô, Gê, o Pancadão! Pode copiar, pode copiar e jogar no meio da rua Que é pra bater no paredão Moça, não cedei, meu parceiro é Vamo lá Camarote do Rio É só TV e paparazzi, mamãe! Camarote do Rio O top dos paredões Mais aquele novo! Nem Land Rover, nem Fiorino E nem Camargo, nem Captiva, nem Veloz E nem Ferrari A moda agora é camionete e camarote Eu sou o rei da balada e tiro onda de Amarok Nem Land Rover, nem Fiorino E nem Camargo, nem Captiva, nem Veloz E nem Ferrari A moda agora é camionete e camarote Eu sou o rei da balada e tiro onda de Amarok As mina cola, cola, pira, pira, pira e para Com o dedinho na boca, descendo na balada As mina cola, 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 pira, pira e para Com o dedinho na boca, descendo na balada As mina cola, cola, pira e para Com o dedinho na boca, descendo na balada As mina cola, cola, pira e para Com o dedinho na boca, descendo na balada É TV e paparazzi, manchete e holofotes Agora sou o foco e tiro onda de Amarok É TV e paparazzi, manchete e holofotes Agora sou o patrão e tiro onda de Amarok É TV e paparazzi, manchete e holofotes Agora sou o foco e tiro onda de Amarok É TV e paparazzi, manchete e holofotes Agora sou o patrão e tiro onda de Amarok Agora é só de Amarok, mamãe, hein? Vambora! Nem Londro e nem Fiorino E nem Camargo, nem Capitiva, nem Veloz e nem Ferrari A moda agora é caminhonete e camarote Eu sou o rei da balade, tiro onda de Amarok Nem Londro e nem Fiorino E nem Camargo, nem Capitiva, nem Veloz e nem Ferrari A moda agora é caminhonete e camarote Eu sou o rei da balade, tiro onda de Amarok As mina cola cola, pira, pira, pira e para Com o dedinho na boca descendo na balada As mina cola, 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 pira, pira e para com o dentinho na boca descendo na balada As mina cola, cola, pira, para com o dentinho na boca descendo na balada As mina cola, cola, pira, para com o dentinho na boca descendo na balada É TV, paparazzi, manchete e holofotes Agora eu sou o foco e tiro onda de Amarok É TV, paparazzi, manchete e holofotes Agora eu sou o patrão e tiro onda de Amarok Que é TV, paparazzi, manchete e holofotes Agora eu sou o foco e tiro onda de Amarok Que é TV, paparazzi, manchete e holofotes Agora eu sou o patrão e tiro onda de Amarok Cadê os cachaceiros daqui, papai? Camarote do Rio Camarote do Rio, o top dos paredões Cadê, cadê, cadê os cachaceiros de plantão? Avisa aí que eu tô chegando aqui no meio do salão Cadê, cadê, cadê os cachaceiros de plantão? Avisa aí que eu tô chegando no meio do forrozão Eu tô chegando agora, tô mandando um alô Avisa pras gostosas que o gostosão chegou Eu tô chegando agora, tô mandando um alô Avisa pras gatinhas que o gostosão chegou Cheguei, cheguei aqui no meio do salão Agitando a galera e botando pressão Cheguei, cheguei, cheguei aqui no meio do salão Agitando a galera e botando pressão Cadê, cadê, cadê os cachaceiros de plantão? Avisa aí que eu tô chegando aqui no meio do salão Cadê, cadê, cadê os cachaceiros de plantão? Avisa aí que eu tô chegando no meio do forrozão Cadê, cadê, cadê os cachaceiros de plantão? Avisa aí que eu tô chegando aqui no meio do salão Cadê, cadê, cadê os cachaceiros de plantão? Avisa aí que eu tô chegando no meio do forrozão Cadê, cadê, cadê os cachaceiros de plantão? Avisa aí que eu tô chegando aqui no meio do salão Cadê, cadê, cadê os cachaceiros de plantão? Avisa aí que eu tô chegando no meio do forrozão Cadê, cadê, cadê os cachaceiros de plantão? Avisa aí que eu tô chegando aqui no meio do salão Cadê, cadê, cadê os cachaceiros de plantão? Avisa aí que eu tô chegando no meio do forrozão Eu tô chegando agora, tô mandando um alô Avisa pras gatinhas que o gostosão chegou Eu tô chegando agora, tô mandando um alô Avisa pras gostosas que o gostosão chegou Cheguei, cheguei aqui no meio do salão Agitando a galera e batendo pressão Cheguei, cheguei aqui no meio do salão Agitando a galera e botando pressão Cadê, cadê os cachaceiros de plantão? Avisa aí que eu tô chegando aqui no meio do salão Cadê, cadê, cadê os cachaceiros de plantão? Avisa aí que eu tô chegando no meio do forrozão Cadê, cadê os cachaceiros de plantão? Avisa aí que eu tô chegando aqui no meio do salão Cadê, cadê, cadê os cachaceiros de plantão? Avisa aí que eu tô chegando no meio do forrozão Cadê, cadê, cadê os cachaceiros de plantão? Avisa aí que eu tô chegando aqui no meio do salão Cadê, cadê os cachaceiros de plantão? Avisa aí que eu tô chegando no meio do forrozão Cadê, cadê os cachaceiros de plantão? Avisa aí que eu tô chegando aqui no meio do salão Cadê, cadê, cadê os cachaceiros de plantão? Avisa aí que eu tô chegando no meio do forrozão Amém. 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 Amém.